Tem apenas 24 anos, mas no seu currículo contam já três álbuns de originais e uma extensa lista de prémios. Katie Melua esteve em Portugal para promover o seu quarto disco intitulado The Collection, onde reúne os melhores temas de uma carreira que começou como um simples hobby. Em cinco anos de percurso profissional, Katie Melua contabiliza já mais de nove milhões de discos vendidos. Com letras e moldias simples, o dia-a-dia é o principal tema de inspiração da cantora. Atualmente, Katie Melua é a cantora à solo que mais vende na Europa. Por cá os fãs são muitos, mas ainda não é para já o tão aguardado primeiro grande concerto da jovem em Portugal. Nascida na Geórgia, numa época de conflitos, a cantora confessa estar desperta para as causas humanitárias, e por isso mesmo assume o cargo de embaixadora do Programa Internacional Save the Children. Em plena época festiva, Katie Melua conta quais os seus maiores desejos. Em plena época festiva, Katie Melua conta quais os seus maiores desejos. Em plena época festiva, em plena época festiva, em plena época festiva, em plena época festiva. Com um DVD de Katie Melua ao vivo em Roterdão e diversas imagens em entrevistas nos bastidores, a edição especial do álbum The Collection vai estar à venda até ao final do ano. E você sabe que eu vou te amar até ao final do ano. A CIDADE NO BRASIL